Olá, tudo bem? Aqui é vivido para o dia das crianças, que é esse bio boquê feito com materiais recicláveis. Vamos fazer para elas e com elas? Eu vou utilizar uma garrafa pet, retalhos de EVA, você pode utilizar papel colorido também, ou cola colorida, tinta colorida, vou utilizar um potinho de kinder ovo, você pode usar uma bolinha, barbante, uma tesoura, uma chave de fenda ou um outro material cortante e a nossa cola quente. Inicio cortando a nossa garrafa pet. Lembrando que para utilizar tesoura, cola quente, peça ajuda de um adulto, tá bom pessoal? Se as crianças forem participar da atividade. Agora eu vou furar a tampa e um dos lados do meu potinho com o auxílio da chave de fenda. Se você não tiver, pode ser com a tesoura mesmo. Agora eu vou cortar uma tira de EVA, eu vou cortar ela em formas onduladas, como se fosse a água. E vou colar na parte superior dessa minha pet. Existe uma cola de silicone, que é uma cola própria para EVA também, que as crianças não correm risco se queimar. Elas podem ser utilizadas também. Ou a cola branca, aí tem que esperar um pouquinho mais para secar. Agora eu fiz algumas pecinhas em verde. Esse é um EVA brilhoso, que é para a gente simular o fundo do mar. Mas pode ser feito com outros temas, que vai ficar super bacana, pintar com cola colorida. Convido você para se inscrever no meu canal e ficar por dentro das novidades que posto por aqui semanalmente. Hoje o trabalho é bem simples, mas é feito com muito carinho para as crianças brincarem esse dia das crianças. Agora eu fiz um peixinho. Eu utilizei um olhinho, daqueles olhinhos que mexem, mas pode ser cortado ou pintado também. Eu fiz o corpinho do peixinho redondinho. E vou montando as partes do peixinho. Fiz uns círculos pequenos, imitando as bolinhas do fundo do mar. É um trabalho super fácil e as crianças vão curtir com certeza. Eu já brinquei muito com brinquedos assim. Agora com o meu potinho de Kinder Ovo, eu vou montar um peixinho. Ali onde eu fiz o furinho, eu vou colar um mini coraçãozinho. E os meus olhinhos ali. Eu também vou colocar dois olhinhos. Você pode pintar esses olhinhos, colar um EVA. E vou montando as pecinhas dos meus peixinhos. Eu vou deixar as pecinhas, como eu montei, lá na minha fanpage de convivir. Vou deixar aqui em cima na descrição. E aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá pessoal? Como eu montei esses peixinhos. Para vocês seguirem também. Agora, na boquinha ali onde já tinha o furinho. Eu vou colocar o meu barbante. Pessoal, esse barbante aí, ele é uma malha de uma camiseta. Que eu fiz uma tira e estiquei bem, tá bom? Aí a gente vai pôr na boquinha do peixinho. E vai colocar... Eu vou colocar dentro um pouquinho de arroz. Então ele vai ter efeitos sonoros. E agora, eu vou colocar ele na nossa tampinha. E vou prendê-lo. Vou fazer um nozinho. E aí está. Prontinho para brincar. É só chamar a meninada e brincar com o bilboquê feito de garrafa pet. Espero que vocês tenham gostado. É um trabalho simples, mas com muito carinho para vocês. E um feliz dia das crianças para todas as crianças. Um grande beijo. Até o próximo trabalho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?